Olá meus irmãos do Umbanda Eu Sinto, primeiramente minha bênção a todos os pais, a mães, aos pais e mães orixás, aos meus irmãos umbandistas e simpatizantes. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito bacana. Nós vamos falar sobre as fraternidades espirituais. Um resuminho, porque o nosso tempo é curto, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as fraternidades. E nada mais justo, se vamos falar das fraternidades, vamos começar com a oração da fraternidade. Essa oração é uma oração de muito poder, que nós fazemos sempre na abertura dos nossos trabalhos espirituais. Não importando de onde venham essas fraternidades, desde que elas venham da luz. Não importa se ela é uma fraternidade que é do âmbito kardecista, do âmbito umbandista, mas fraternidade de luz. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso. A sua lei maior é a sua justiça divina. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, esta é a oração da fraternidade. Fraternidade esta que muitos chamam de corrente espiritual, falange espiritual, grupamento espiritual, não importa. São as fraternidades, são as falanges que envolvem o terreiro para o começo do trabalho. Essas fraternidades ficam no astral espiritual, não só da Umbanda, mas de todas as religiões. E dessas colônias, melhor dizendo, corrigindo aqui, nestas colônias ficam no astral espiritual. E nestas colônias existem fraternidades específicas, que cuidam de assuntos específicos dentro dos trabalhos espirituais. Então você vai fazer um trabalho voltado à cura, você tem uma fraternidade que habita uma colônia que é voltado à cura, a energias curadoras. Você vai fazer um trabalho de descarrego, você tem espíritos que são voltados a essa fraternidade, do descarrego, de uma energia um pouco mais densa. E muitas vezes as pessoas nos perguntam, de onde vem o caboclo? De onde vem o Exu? De onde vem o cigano? De onde vem o baiano? Não, são fraternidades. Ah, o baiano vem da Bahia, né? Mas existe a fraternidade aonde está colocado todos os grupamentos dos baianos. Então assim, nós temos que ter como fraternidade um grupamento de espíritos afim ao mesmo trabalho, ao mesmo propósito. Como a nossa religião é de uma certa forma dividida ou subdividida em linhas de trabalho, nós podemos tirar as fraternidades como exemplo daí. A linha dos caboclos, fraternidade dos caboclos, mas dentro da linhagem dos caboclos nós podemos ter N fraternidades. Nós temos a fraternidade dos caboclos que cura, nós temos a fraternidade dos caboclos que quebra a demanda, nós temos a fraternidade dos caboclos que abrem caminho, nós temos a fraternidade dos caboclos que são guardiões dos trabalhos espirituais, não confundido com o Exu. Enfim, uma infinita quantidade de denominações podemos dar a esses espíritos dessas fraternidades. Então quando a gente começa o trabalho, nós fazemos essa oração, nós estamos chamando e evocando todas as fraternidades pertinentes àquele trabalho. E essa oração, ela também pode ser feita na vossa casa. Quando você precisar de uma harmonia no ambiente, faça a prece das fraternidades. Isso vai te trazer um bom acalanto, um bom ânimo, uma boa vibração, e você vai ver que você vai ser invadido por uma energia muito boa. Tem o nosso irmão Robson Pinheiro, que ele escreve em um dos seus livros, se eu não me engano é Tambores de Angola, sobre esses espíritos que transitam no mundo espiritual, que são de fraternidades, ora que fazem parte da Umbanda, ora fazem parte de linhas e correntes kardecistas. Não importa. O que importa é o trabalho que essas entidades fazem. Então, quando a gente evoca as fraternidades, todas elas se abrem e vêm em nosso auxílio, em nosso socorro. No nosso livro lá, que nós até divulgamos em outro momento, fala do orto, a fraternidade do orto, aonde uma corrente de espíritos trabalha ali em benefício a algum propósito. Existe a fraternidade dos essênios, que trabalha em outro propósito. Existe a fraternidade do Louvre, que trabalha em outro propósito. Existe a fraternidade dos ciganos, que trabalha em outro propósito. Então, isso é muito importante, nós temos a consciência, que também faz parte do nosso astral da Umbanda. Tem até um ponto que diz, De onde vem povo cigano? Vem da cidade de Oxalá, cantando e dançando e levantando a poeira. Cantando e dançando e levantando a poeira. O que é isso? É a fraternidade do povo cigano. É a fraternidade que vem trabalhar dentro de uma corrente, que na Umbanda a gente chama de corrente cigana. Mas não quer dizer que não seja uma fraternidade. Tá, irmãos? Então, assim, espero que você curta essa oração, você faça essa oração, você chame esse nosso povo do bem, da luz, do amparo, para trabalhar, limpar sua casa, limpar sua vida, limpar sua mente. Espero que você curta o nosso canal, inscreva-se, compartilhe. E a gente vai voltar a falar aqui sobre colônias espirituais, vamos falar sobre moradas espirituais, que isso é um assunto muito pertinente à nossa religião. Hoje ficou aqui para vocês um pouquinho sobre fraternidade, a nossa oração que nós passamos para vocês. Essa oração ninguém é dono dela, não. Essa oração foi aprendida no nosso passado e trazida aqui para vocês e que ela se perpetue. Então, eu agradeço mais uma vez, que Deus nos abençoe e que as fraternidades do bem, do amor e do amparo estejam sempre conosco. Axé Umbanda! Axé Umbanda!